Na casa Na casa que o meu bem mora Ao lado do seu cordão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem dono Com o amor e mora ali É o anjo loiro dos cabelos Tracheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento Que eu conheço Ai Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai Entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito É um anjo loiro dos cabelos Tracheados Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo avesso Trinta e cinco de cintura Cem por cento Que eu conheço Ai Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai Entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Ai Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Ai Entrou no meu peito Feito um passarinho Fez o seu ninho Não tem mais jeito Fez o seu ninho